Olha esses raios de luz, olha que legal, olha que bonito, olha esses raios de luz Olá pessoas, eu sou o Hugo da Oxygenardia e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E dessa vez, olha os senhores, tem mais um malandril seu ali, hein? Tem alguém em cima? Não, em Reba não tem ninguém E dessa vez, olha os senhores, lhes trago Ghost of Tsushima Esse título lançado em 2020, tem ninguém em cima? Deixa eu pegar esse cara aqui nos stealths, marutamente Não tá me vendo, não tá me vendo, não tá me vendo Lindo, tá dead Esse título lançado em 2020, que deu bastante sucesso mesmo Ele no momento ainda é um exclusivo do Playstation Eu falo porque no momento, né? Porque sempre que eu tô falando de exclusividade agora, eu repenso minhas palavras, cara Porque, mano, é tanta coisa que já foi pro PC E na verdade vai vir cada vez mais coisas Tem um malandrilson ali Eu poderia utilizar da minha furtividade pra pegar esse malandro aqui O cara já me viu Não tá me vendo E pouca, tchau Malandragem Experto aí não Eu poderia utilizar aqui da minha furtividade, né? E tudo no stealth aqui Ou utilizar aqui o modo confronto Eu comecei aqui, todo enrolado aqui Mas vamos por partes, né? Esse aqui, senhoras e senhores, é Ghost of Tsushima Um título lançado em 2020, né? Como eu já falei Um jogo que deu bastante sucesso E aparentemente eu era o único otário na face da terra Que não tinha jogado Ghost of Tsushima, cara Eu tô jogando esse título aqui graças ao incrível-líssimo Querido Bluno Bluno Jesus, que é um inscrito aqui do canal Que cedeu aqui generosamente Não apenas o jogo Mas também falou que vai mandar um Nintendo Switch aqui pro canal Falou que vai mandar um Series S aí também O Bluno é sensacional Não, brincadeiras à parte O Bluno aí não é a primeira vez que o Fortaleço corre aqui do canal Com um jogo pra gente criar conteúdo No caso, o primeiro jogo que ele fez a gentileza aí de ceder pra gente Foi o It Takes Two Que também tá concorrendo ao jogo do ano aí de 2021 Malandro, para de me ver E o Ghost of Tsushima, ele foi do ano passado Onde ele concorreu também ao jogo do ano Se eu não me engano ele perdeu pra Sekiro Ou Sekiro Depende aí de como você quiser falar E desde essa época eu já sabia que o jogo era muito bom Eu já tinha certeza Que o jogo era realmente Muito Ah, Carvalho Na moral, que eu fiz essa besteira de apertar o botão errado É porque o cara de trás tinha me visto Aí não deu pra Pegar o malandrius Em sequência Para, malandro E esse título aqui Eu sabia que ele era realmente muito bom Lá em 2020 Só que nunca aconteceu de eu pegar ele Porque exclusivos da Sony Eles ficam num preço muito caro Sempre, cara Exclusivo da Sony é difícil você ver Descendo pra uma promoçãozinha Interessante, não é mesmo? Carvalho, para, malandro Então Eu tava ainda esperando O jogo ficar numa promoçãozinha Legal E hoje Tudo que eu sinto Por Ghost of Tsushima É ódio, cara Porque Ele é muito bom E eu não me arrependeria Nem um pouco de ter pego ele Num preço cheio Até do lançamento, cara Ele é realmente muito primoroso Tudo dele Funciona De forma muito Bem feita, né Tem alguns erros ali Que eu particularmente consigo Passar muito pano pra ele Por todos os acertos Que esse jogo faz, cara Ele inclusive é um título Que faz o meu Playstation 4 Fingir que tem SSD, cara Porque Tudo aqui funciona de forma Tão rápida E tão Louca, cara Porque Parece mesmo que o meu console Não é o Playstation 4 Fat Que sofreu pra rodar É o PGA Tour O famoso jogo de tênis Que deu na Plus Alguns meses atrás Que aquele jogo Travava pra caramba No meu console E aqui Uma ladragem E aqui o Ghost of Tsushima Não trava, cara Eu acho isso incrível Ele não deu nenhum problema De otimização Não deu nada E ainda assim Tá um jogo muito bonito, cara Eu tô tirando o print Adoidado Tô postando todos esses prints Lá no Instagram E no Twitter Do canal, tá Então segue lá Se você já não segue Fica esperto aí Que tem altas fotinhas Louquíssimos, cara Ele é um jogo que comete Muitos acertos, né E pouquíssimos erros Vou ser bem honesto aqui, cara É difícil listar aqui O que ele comete de erro Até porque Eu ouvi muito mal dele Em 2020 Por quê? Vou ser bem honesto, cara Existem pessoas aí na internet E não apenas na internet, né Mas existem pessoas aí no mundo Que vocês Espero que não consigam Conhecer tantas Quanto eu infelizmente conheço Que são pessoas que simplesmente Gostam de falar mal E reclamar do que tá em popular Do que tá popular Do que tá em alta Pra parecer Entendedor de alguma coisa E isso No mundo dos videojogos No mundo de criadores De conteúdo No mundo de podcast De videogame De canal do YouTube De videogame Isso é muito popular, cara É muito comum Você ver Canal tal Que simplesmente Tá reclamando Porque Tá reclamando, sabe E claro O jogo não é perfeito Claro O jogo não é revolucionário Tem muitas questões aqui Que ele simplesmente fez Um apanhado De inúmeras coisas Que funcionaram bem Em outros títulos, né E faz ela De forma Primorosa Aqui nesse jogo, né O caso do stealth aqui O caso do combate dele É extremamente fluido Tudo aqui Funciona muito bem Mas ainda assim A gente Eu particularmente Sinto falta Desse lance De escolha Na narrativa A gente até tem ali Uma dualidade Do protagonista De utilizar ali Táticas de ladrões Pra matar Os seus oponentes Porque aqui O jogo retrata Uma guerra real Da invasão Dos mongóis O Japão Carvalho Apertei de novo O botão errado É só um animal A invasão Dos mongóis Ali na ilha De Tsushima No Japão Esse arquipélago Japonês Que fica entre o Japão E as Coreias Se eu não me engano Que aqui não é retratado De forma Real De tamanho Porque afinal de contas É um arquipélago É gigante Então eu achei isso Muito Muito Acertado Não é um mapa Absurdamente gigantesco Porque isso também Ficaria bem chato Então malandragem Nossa É muito lindo Eu queria que o jogo Estivesse no cenário De dia Porque de dia Ele é tão bonito E eu escolhi Gravar aqui Essa missão Que está chovendo Tá com vento Com noite Aí é triste Tinha certeza Que iam me matar Eles já mataram O ferreiro Não Ele escapou Você também vai Fique aqui Até ser seguro Beleza E como vocês poderiam Perceber O jogo está Localizadaço Em PTBR O jogo está dublado Com uma dublagem Excepcional Tem até a presença Aqui do nosso Queridíssimo Wendel Bezerra Goku No jogo Aqui nos agracia Com sua presença Que ele é o Taka Se você já jogou Fique sabendo Que o Goku É o Taka Ou o Bob Esponja É o Taka Fica aí O que for mais Memorável Para você Como Wendel Bezerra No meu caso É o Goku E nunca Vamos tirar Isso cara Para mim A voz do Wendel Bezerra É o Goku Não importa Em que idioma Que eu assista Dragon Ball Não é mesmo? É mesmo Não é malandragem? É mesmo É muito bom O combate Mas então Aqui na narrativa A gente até tem Momentos ali Que o personagem Mostra Essa dualidade De Ah não Mas eu sou o samurai Eu tenho que Matar os meus oponentes Ali De cara limpa Eu não posso pegar eles No stealth Isso não é atitude honrada Isso não é a honra Dos samurais Que a gente sabe Que também é muito De lega-lega Né cara Esses papos aí É É É meio que Fantasioso Por demais da conta Né Se você realmente acredita Que Esse lance de samurai Era a honra Acima de tudo Malandro De céu Mano Região Aí da Ásia Teve guerra Para carvalho Mano Se acreditar que Tudo isso Foi na base Da honra De De Nenhum crime de guerra Sendo cometido Mano É muita ingenuidade Tá ligado Mas então O jogo aqui Ele Até Brinca Com esse lance De ter Uma certa dualidade Mas é simplesmente A dualidade Do seu personagem Entender que você Precisa disso Para passar pela guerra Não Que a guerra War never changes E simplesmente Você tem que fazer Isso que eu estou fazendo Que é essa Essa matagem No stealth Essa matagem Essa matança No stealth Esse tipo de coisa Mais focada Em seu objetivo Você não está lutando Contra outros samurais Você está lutando Contra invasores Que não respeitam As mesmas regras Que você respeita E isso não tem no jogo Uma desculpa Do jogo Para mostrar Que você pode Ter uma árvore De habilidades Ali Num lado mais honrado Num lado mais Assassino Furtivo Porque o nome do jogo É Ghost of Tsushima Então ele já deixa Explícito Que você vai se tornar O fantasma De Tsushima Onde você vai Abandonar totalmente As suas raízes De samurai Isso Novamente Cara Falando aqui Isso não é um defeito É só um ponto curioso Que eu gostaria De alavancar aqui Para possíveis discussões Porque o jogo Foi feito Pela Sucker Punch Que é a mesma Responsável por Infamous Que tem exatamente Essa mesma feature É um lance Que eu achei De verdade Que teria no game Achei realmente Que seria Um ponto Que eles poderiam abordar Tem um cara aqui Será que eu consigo Pegar ele aqui? Ih, não tem lugar Ih, vou sentar Vou chegar E vou descer O catiripapo Não tem um bomba De fumaça Eu vou chegar Então Chegar Então Na espadada Não Calma lá Calma lá Vai pro Nike Não Eu matei Eu matei o ultimate Matei o malandragem Calma lá Calma Porra Tá LED Uh, foi Quase que eu te matei Meu querido Desculpa Aqui o jogo Já tá começando Amanhecer Cara Eu quero muito Mostrar Pelo menos Alguma Imagenzinha Mais bonitona Do jogo Porque ele é realmente Um jogo Muito bonito E novamente Ah, o B-Dog Eu achei The Last of Us Parte 2 No meu Playstation 5 Muito mais bonito Cara, eu tô jogando ele No Playstation 4 Que foi lançado em 2013 O meu PS4 Muitas vezes O pessoal me pergunta Qual é o seu PS4 O B-Dog Você joga no PS5 Não, mano Eu jogo no Playstation 4 Fat Aquele mesmo Que tem aqui Até a primeira revisão Aquela parte Black Piano Ainda existe no Playstation 4 Tá ligado Então é Bem antiguinho mesmo E é fácil Encontrar jogos Que não rodam Bem otimizados nele E o Fast Travel Aqui desse jogo É incrivelmente rápido Muita coisa Esse jogo Faz muito rápido E eu acho isso Absurdo, cara Em comparação ali Com o que a gente Já teve De jogos ali Que não se preocuparam Tanto Em fazer Uma otimização Tão bem feitinha Pro Playstation 4 Fat O jogo já tá funcionando Aqui Num lancezinho Um pouco mais bonito Eu queria Pegar uma areazinha Com mais luz Pra mostrar pra vocês Porque tá realmente Bem bonitão o jogo Eu queria mostrar isso Já vamos abrir isso aqui Tá lindo demais Esse jogo Eu tô completamente Viciado nisso Eu queria agradecer De verdade de novo O Bruno Bruno aí Bruno Você é a sensacionerca Você é a sensacionerca E eu acho que eu não vou ter Nenhuma areazinha grande Pra mostrar Eu vou fazer o seguinte Malandrade Eu vou Mudar aqui Pras fotinhas Cara Que eu fui tirando Tudo em live A maioria foi em live E olha isso Olha isso Olha esses raios de luz Olha Não Isso aqui é troféu Não Isso aqui é troféu Olha esses raios de luz Olha que legal Olha que bonito Olha esses raios de luz Isso aqui ficou zoada Mas olha esses raios de luz Cara É muito print legal Que eu tô tirando Nesse jogo Olha isso Cara Você tá louco Eu tô completamente viciado Em tirar print Nesse jogo É muito viciante Minha menina passa aqui De vez em quando Falando Você não vai conseguir Zerar esse jogo Não Toda hora que eu passo Aqui você tá tirando print Mas é porque é lindo Cara Olha isso Olha esses raios de luz Essa aqui não ficou tão legal Não Tinha uma outra aqui Da hora demais Que eu tava numa ponte Nossa Mano do céu Você tá louco Alguma dessas aqui Vai ser a thumbnail do vídeo Porque é lindo demais Cara Olha isso Você tá de sacanagem Mas é isso aí gente Vídeozinho curtinho Mostrando pros senhores Um pouquinho de Ghost of Tsushima Obviamente aí Todo mundo já conhece Ghost of Tsushima Porque como eu falei Eu sou o único ser humano Que não tinha jogado Ghost of Tsushima E agora eu estou Não Calma O Jim ficou meio Meio zoadinho ali Pela bomba E agora eu estou cometendo ali Os Voltando né Nos títulos que ficaram faltando Pra 2020 Aí deu Zerar Ainda tem outros jogos aí De 2020 Que eu ainda não Consegui jogar né Mas 2021 aí Focando mais no canal Focando mais em jogos aí Ganhando respeito né De produtoras Muito também Pelo respeito Que vocês Que vocês dão aqui Ao meu conteúdo né Afinal de contas Respeito é sempre Uma faca de dois legumes Cara E se eu respeito O meu público Tenho certeza que não tem motivo Pra vocês me desrespeitarem Em termos De criação de conteúdo Cara Então A forma como vocês Apreciam aqui o meu trampo Só faz com que Mais e mais Produtoras Publishers E empresas Respeitem também O meu trampo A ponto de me mandar Mais jogos né cara O que em 2021 Fez com que a gente Jogasse vários títulos Desse ano Que proporcionou a gente Conhecer muita coisa boa Muita coisa interessante Que foi lançada esse ano Onde em 2021 2020 Eu não tive né Não tive essa Essa boa comunicação Essa política Essa política de boa vizinhança Com publishers né E é isso cara O videozinho Não tão curto Mas também não tão longo Porque eu tô Completamente viciado Se me deixarem aqui Eu vou Simplesmente jogar isso aqui O dia todo E é isso aí mano Eu sou o RuiDog Esquerda já Ai maldito Gostou do conteúdo Já sabe né não Não esquece de recomendar O canal pra um amigo Carvalho Vem mano Vem Orra Lindo Lindo Não esquece de recomendar O canal pra um amigo E é isso aí Eu sou o RuiDog Esse canal já Gostou do conteúdo Já sabe Não é então Valeu Falou E fui Estilo hein Jim Tá estiloso hein Tá meio sujo Mas tá estiloso hein Nossa senhora Você tá doido Jim Eu sou o RuiDog Eu sou o RuiDog